A Polícia Federal deu início à Operação Placebo, que investiga desvios de recursos públicos destinados à saúde do Rio de Janeiro e ao combate ao novo coronavírus. E um dos alvos da operação foi o governador do Estado, Wilson Witzel. E ainda sobre esse assunto, a deputada federal Carla Zambelli chegou a dizer em uma entrevista concedida a uma rádio ontem que uma operação contra governadores estava prestes a acontecer. A Polícia Federal deu início nesta terça-feira à Operação Placebo, que investiga desvios na saúde do Rio de Janeiro nas ações de combate ao novo coronavírus. Ao todo, foram 12 mandados de busca e apreensão. E um dos endereços foi o da residência oficial do governador Wilson Witzel, o Palácio das Laranjeiras. A PF chegou por lá por volta das seis da manhã e apreendeu celulares e computadores. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal de Justiça e tomou como base duas outras investigações em andamento no Estado para apurar desvios de recursos e fraudes em licitações de compras de equipamentos e de insumos para o combate ao novo coronavírus. E além de Witzel, a operação teve como alvo a organização social IABAS, contratada pelo governo para construir e administrar sete dos nove hospitais de campanha do Estado. A IABAS recebeu cerca de R$ 835 milhões para entregar todos os hospitais até o dia 30 de abril, mas nenhum deles saiu dentro do prazo esperado. Até o momento, só o hospital do Maracanã está em pleno funcionamento. Em nota divulgada no início da manhã, Wilson Witzel negou qualquer participação em fraude e apontou que a ação oficializa a interferência do presidente da República na Polícia Federal. Veja só. Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me, sobremaneira, o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da República está devidamente oficializada. Estou à disposição da justiça, meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o estado do Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Gaúcha na segunda-feira, a deputada federal Carla Zambelli chegou a dizer que a PF estava prestes a fazer uma investigação sobre irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia, o que indicaria que ela teve acesso a informações privilegiadas. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam. E a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão, ou de, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Em um post publicado no Twitter no último domingo, o deputado federal Felipe Brito também falou sobre a PF. Dá uma olhada. Seu Sérgio diz que Jair Bolsonaro não teve compromisso com a pauta de combate à corrupção. Mais uma vez, os fatos desmentem sua narrativa mentirosa. Bastou sair do Ministério da Justiça que a Polícia Federal voltou às ruas em operação de combate à corrupção. Agora, no covidão. Os dois são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à emissora CNN nesta terça-feira, a deputada Carla Zambelli mudou o discurso e negou que tenha sido informada antecipadamente sobre a operação. Vale dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem se posicionado como um inimigo político do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele chegou até a chamá-lo de estrume durante a gravação da reunião ministerial divulgada pelo STF. Questionado sobre a operação desta terça-feira, Bolsonaro deu parabéns à Polícia Federal. Já sobre a antecipação das informações pela deputada Carla Zambelli, ele não quis responder. E sobre essa operação, presidente, no Rio de Janeiro... Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora pela mídia. Parabéns à Polícia Federal. A deputada Carla Zambelli sabia dessa operação? Pergunta para ela. Ela postou na internet... Pergunta para ela. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso para trazer notícias atualizadas para você. Por hoje é isso e a gente se encontra de forma remota em mais um Giro Catraca Livre. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso para trazer notícias atualizadas para você. Isso é poder. Lazer. Cultura. Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. Diversão. Protagonismo. Economia. Com causa. Tchau! Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL